Você conhece o paradoxo do Pinóquio? Esse é um paradoxo bem famoso que eu decidi trazer aqui no vídeo de hoje, porque vocês estão me pedindo faz bastante tempo um vídeo sobre esse paradoxo, não tive tempo de gravar, agora estou finalmente gravando, então peço que vocês deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, e conferem aqui na descrição que eu estou criando uma playlist só de paradoxos, e caso você não conheça nossas outras playlists, tem diversos conteúdos de lógica lá embaixo também. Vamos aqui para a minha tela então para a gente conhecer o paradoxo do Pinóquio e tentar resolver esse problema. Então a ideia do paradoxo do Pinóquio é bem simples, o Pinóquio, que é uma pessoa que quando mente o nariz dele cresce, ele vai dizer então, meu nariz vai crescer agora. Bom, diante disso a gente vai ter algumas possibilidades, se o nariz dele cresce quando ele mente, e ele diz que se o nariz vai crescer, parece que podemos ter uma situação paradoxal nesse caso. Vamos analisar as alternativas possíveis aqui do que pode acontecer. Bom, se o nariz do Pinóquio nessa situação crescer, então o Pinóquio não mentiu. Afinal de contas, ele disse que o nariz ia crescer, e o nariz cresceu, então ele não mentiu. Só que se o Pinóquio não mentiu, não teria por que o nariz ter crescido. O nariz não deveria ter crescido, já que ele não mentiu. Então, temos uma situação aqui que não era para ter acontecido. Está estranha essa história. Se, por outro lado, o nariz não crescer, então o Pinóquio mentiu, porque ele disse que o nariz vai crescer, o nariz não cresceu. Mas se o Pinóquio mentiu, então o nariz deveria crescer. Está certo? Então, nas duas situações, parece que está acontecendo o que não deveria estar acontecendo. Na verdade, nas duas situações, parece que era para o nariz crescer e não crescer ao mesmo tempo. Na primeira situação, o nariz cresceu, mas não era para ter crescido. Na segunda situação, ele não cresceu, mas parece que deveria crescer. Então, a gente fica numa situação paradoxal. O que acontece com esse paradoxo? Qual a nossa confusão que a gente está cometendo aqui? Ou será que efetivamente é um paradoxo real, é uma contradição que existe na realidade? Se for efetivamente uma contradição que acontece na realidade, então a gente está ferindo alguns princípios lógicos nessa história. Afinal de contas, não pode acontecer do nariz dele crescer e não crescer ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Aqui você feriria o princípio do terceiro excluído e o princípio da não-contradição. Teria um problema grave aqui nesse acontecimento. Então, o que está acontecendo aqui nesse caso? Bom, pessoal, a gente precisa fazer uma distinção aqui muito importante, que as pessoas frequentemente confundem, que é a diferença entre verdade, falsidade e mentira. Verdade nada mais é do que a adequação do intelecto à coisa ou à realidade, como definia Santo Tomás de Aquino. Adequatio intelectus rei. Então, é quando você diz uma proposição, ou você pensa uma proposição, uma afirmação, e essa proposição está adequada à realidade. Então, eu digo assim que a neve é branca e a neve efetivamente é branca. A proposição é verdadeira. Falsidade é quando tem uma inadequação entre o intelecto e a realidade. Então, o que eu digo ou penso não está adequado à realidade. Mentira não é a mesma coisa que falsidade, pessoal. Mentira é uma inadequação da linguagem ao intelecto. Ou seja, a realidade não está envolvida aqui nesse caso. Não interessa o que se dá objetivamente e exteriormente ao sujeito. Mentira é uma inadequação entre aquilo que você fala e aquilo que você pensa. O que está certo, o que você fala ou o que você pensa? Não faz diferença. Só importa o fato de que há uma inadequação entre essas duas coisas. O que você está dizendo, o que você está pensando. Em contraposição à mentira, temos o que nós chamamos de verdade moral. Verdade moral não é a mesma coisa que essa verdade que nós vimos antes, que é a chamada verdade lógica. Então, a verdade lógica é essa inadequação do intelecto à realidade e a falsidade, a inadequação. Mentira, inadequação da linguagem ao intelecto. E verdade moral é a adequação da linguagem ao intelecto. Então, eu digo que esta neve é branca e eu efetivamente penso que essa neve é branca. Tá certo? Então, estou emitindo uma verdade moral e caso a neve também seja branca, teremos também, coincidentemente, uma verdade lógica. O que nós temos aqui, então, são três coisas, três pontos dessa estrutura a ser considerados. Primeiro, nós temos aquilo que está no meu pensamento. Aquilo que eu estou pensando. Depois, nós temos aquilo que eu estou falando. E por último, e apenas por último, nós temos aquilo que é a realidade. Tá certo? Aquilo que acontece, aquilo que se passa efetivamente na realidade. Então, veja. Vamos até nomear aqui para ficar mais claro. Veja, então, que quando a gente fala em verdade lógica, a gente está falando, então, de uma adequação do pensamento à realidade. Tá certo? Daquilo que a gente pensa para aquilo que acontece efetivamente. Quando a gente fala de verdade moral, a gente está falando de uma adequação entre o pensamento e a linguagem. Aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou falando. A realidade não importa para esse caso. Você pode emitir uma verdade moral que é uma falsidade lógica. Você pode emitir uma falsidade lógica, que é uma verdade moral, e assim por diante. E da mesma maneira, então, uma mentira nada mais é do que uma inadequação entre esse pensamento e essa linguagem. E uma falsidade lógica, uma inadequação entre o pensamento e a realidade. Veja que essas coisas podem se combinar perfeitamente. Evidentemente que a mentira seria o caso, então, de uma intenção de falsidade. Uma pessoa que está mentindo é uma pessoa que pensa uma coisa X, diz não X, mas a realidade, ela pensa que é efetivamente X. Ela está dizendo não X. Como o nosso pensamento está sempre buscando a verdade, sempre buscando a realidade, essa pessoa está pensando o que ela acha que é a realidade. Ela acha que a realidade também é X, assim como o pensamento dela. Então, a partir do momento em que ela diz não X, ela está pretendendo, sim, dizer uma proposição falsa, porque ela acha que o que ela pensa é a verdade. Só que não quer dizer que ela está certa, não quer dizer que efetivamente aquilo que ela está dizendo é uma proposição falsa necessariamente. E pode acontecer o fato dessa proposição que ela está dizendo ser perfeitamente verdadeira, sem anular o fato de que ela está mentindo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E assim, pessoal, com esclarecimento conceitual dessas noções, a gente pode voltar aqui para o nosso suposto paradoxo e ver quais são as reais alternativas e o que se segue de cada um desses fatos. Então, de novo, o nariz de Pinóquio cresce quando ele mente, e ele diz que seu nariz vai crescer. Então, se o nariz dele efetivamente crescer, o que nós temos? Nós temos que o Pinóquio não disse uma proposição falsa. Ele disse que o nariz ia crescer, o nariz cresceu, a proposição dele não é falsa. É verdade que o nariz dele cresceria. No entanto, ele mentiu, porque ele achava que não cresceria. Ele achava que não cresceria, o nariz cresceu, a proposição não é falsa, mas ele mentiu. Então, tudo perfeito. Você tem mentira, tem uma proposição verdadeira, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nessa primeira alternativa aqui, nessa primeira possibilidade, ou seja, caso o Pinóquio optasse por conscientemente mentir, apesar de dizer uma proposição verdadeira, não envolve nenhum paradoxo nesse caso. Agora, se o nariz não crescer, o Pinóquio disse sim uma proposição falsa, porque é falso, então, que cresceria. Essa proposição dita, portanto, é falsa. Só que ele não vai ter mentido, porque ele achava que cresceria. Disse que iria crescer, não cresceu. Beleza, ele não mentiu, porque ele realmente achava que cresceria, mas não cresceu, porque a proposição é falsa perfeitamente. Não há nenhum paradoxo nesse caso também. E assim, tanto faz o Pinóquio mentir ou não mentir, nas duas situações, não teremos nenhum paradoxo envolvido. Aposto que você achou a solução isso aqui mais simples do que parecia pra você, provavelmente parecia uma coisa completamente insolúvel, às vezes realmente é bem difícil resolver, outras vezes nem tanto. Então, de toda forma, peço que você curta aqui esse vídeo, compartilhe com seus amigos pra continuar apoiando o nosso trabalho, e não se esqueça que nós estamos tendo agora um desafio chamado Destravando a Inteligência, onde com a lógica tradicional eu vou te ajudar a se tornar mais inteligente, a desenvolver a sua vida de estudos, a sua vida intelectual, e conseguir usar a lógica pra estudar filosofia, pra argumentar melhor, pra pensar com mais clareza, e assim por diante. Então não perca essa oportunidade, o link tá aqui na descrição. Vão ser três dias de evento completamente gratuito. No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo, pessoal. Até a próxima, não se esqueçam de seguir aqui eu no Instagram, me sigam no Twitter também se quiserem, e é isso, um grande abraço e até a próxima.